Sejam todos bem-vindos ao meu canal Helio de Fé, meu nome é Leone Tavares e hoje nós vamos dar continuidade nas frases do diário mais lindo que eu já li na minha vida, o diário de Santa Faustina. Para isso, vamos convidar o nosso anjo da guarda, que de tão especiais que são, nós dizemos Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Juntos aos mesmos, invoquemos o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador. Vida Espírito Santo, enche os corações dos vossos ciéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei-se o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos ciéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de vossa consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nesse momento, eu convido o meu anjo da guarda para que toque na minha mão, para que juntos sejamos cobertos pela sombra do Espírito Santo e para que venha uma frase escolhida não por mim, mas que o Espírito Santo esteja presente nessa escolha, que venha de encontro à miséria que você apresentou na hora do texto da misericórdia. Você está lembrado qual foi a miséria que você apresentou? Não? Então feche seus olhos, toque no seu coração, para que você lembre. Eu espero que você lembre nesse momento, porque a nossa fé é que venha uma resposta de encontro à miséria que nós apresentamos na hora do texto da misericórdia. Fechamos. Vamos ver qual a frase que vai sair como resposta. E temos frases destacadas. As frases destacadas são as frases de Jesus da Santa Faustina. As páginas 210 e 211. Parágrafo 737. São poucas as almas que contemplam a minha paixão com um verdadeiro afeto. Concedo as graças mais abundantes às almas que meditam piedosamente sobre a minha paixão. Parágrafo 738. Não é sequer capaz de aceitar as minhas graças sem uma especial ajuda minha. Tu sabe que és. Minha filha, não te esforces por falar tanto sobre aqueles a quem ama de modo particular, pois também eu os amo de modo particular, e em consideração a ti, cubro-os com as minhas graças. Agrada-me quando me falas deles, mas não faças com excessivo esforço. Parágrafo 742. Minha filha, se por teu intermédio peço aos homens devoção à minha misericórdia, deve-se a primeira a distinguir-te pela tua confiança nela. Exige de ti atos de misericórdia que devem decorrer do amor para comigo. Deves mostrar-te misericordiosa com os outros, sempre e em qualquer lugar. Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te. Eu te indico três maneiras de praticar a misericórdia para com o próximo. A primeira ação, a segunda a palavra e a terceira a oração. Nesses três graus repousa a plenitude da misericórdia, pois constitui uma prova irrefutável do amor por mim. É desse modo que a alma glorifica e honra a minha misericórdia. Sim, o primeiro domingo depois da Páscoa é a festa da misericórdia, mas deve haver também a ação. Eu estou exigindo o culto à minha misericórdia pela solene celebração dessa festa e pela veneração da imagem que foi pintada. Por meio dessa imagem, concederei muitas graças às almas. Ela deve lembrar as exigências da minha misericórdia, porque mesmo a fé é mais forte, de nada serve sem as obras. Então, meu irmão e minha irmã, temos mais um chamamento. Essa página, ela sempre está saindo. E se ela está saindo, é porque nós ainda não nos dedicamos o suficiente ao que devemos fazer em relação à misericórdia divina. Deus está esperando muito mais de nós para que as nossas bênçãos sejam concretizadas, para que as nossas misérias sejam transmutadas em misericórdia. Temos chamamento, de devoção à paixão do Senhor. Mais uma vez, ele disse que não te esforces tanto por falar de tanto a quem amas de modo particular. Mas ele disse que se agrada, só que não deve falar com excessivo esforço. Então, mais uma vez, ele lembra que ele se agrada das pessoas que nós apresentamos, que ele também derrama bênçãos sobre elas, mas que nós não devemos falar com excessivo esforço. Relembra também a devoção à misericórdia divina, o culto à misericórdia divina, a devoção à imagem de Jesus misericordioso, jorrando sangue e água que jorrou do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Porque ele disse que nada serve dizer que é misericordioso e não realizar as obras, não realizar os atos de misericórdia, que deve conter a ação, a palavra e a oração. Então, dá para fazer uma boa reflexão, né? A palavra de hoje já foi citada, eu acho que mais de duas vezes, e até no grupo de oração, quando nós realizávamos essa parte da leitura do diário, saía muito essa frase. E como nós nos dedicamos a pedir que o Espírito Santo de Deus nos cubra com a sombra dele, para que apareça uma resposta, Então, não é por acaso que saem palavras assim para nós, mas ele sempre está dizendo que está conosco, que nos cobre com a sua graça. Então, é continuarmos mais firmes e fortes, nos policiando, vendo se nós estamos realizando os atos de misericórdia, para que nós também tenhamos acesso à transmutação das nossas misérias e misericórdia. Muita gratidão a todos vocês que estão aqui conosco, que estão curtindo, comentando, compartilhando, ativando o sininho. A você que está chegando agora ao nosso canal, seja bem-vindo, considere-se abraçado. Não é por acaso que nós nos encontramos no dia de hoje. Deus tem propósito, Deus une propósitos e eis-nos aqui, nessa missão de divulgação do culto à misericórdia divina e te incentivando, para que você também seja um multiplicador da misericórdia divina. E agora vamos à oração da gratidão. E para encerrarmos, vamos realizar a oração da gratidão que Santa Faustina fazia para o Senhor. Jesus ensinou a Santa Faustina que devemos ter um coração agradecido, pois Ele nos concede muitas graças. Jesus disse a ela, Se grata pela menor graça minha. E a oração de gratidão que Santa Faustina realizava era assim, Senhor, primeiramente, derramo a vossos pés o meu coração como perfume de gratidão por tantas graças e benefícios com que me acumulais sem cessar, que são tão numerosos que se os quisesse contar, não poderia fazê-lo. E se nós pensarmos como Santa Faustina, nós temos tantas graças diárias que nós nem percebemos. Porque muitas vezes nós pedimos coisas grandes, mas não observamos que pequenas coisas já estão acontecendo. Toda a gratidão a Deus que nos concede essas graças, que elas se multipliquem nas nossas vidas e nas vidas de cada um de vocês. Muita gratidão por estar conosco até então. Até breve.